E a gente começa te mostrando como está a vacinação contra a covid-19 nesta quarta-feira no Giro da Vacina. Os municípios de Florianópolis, São José e Palhoça imunizam nesta quarta-feira a população de 18 anos ou mais, segunda dose para os que estão no prazo e dose de reforço para pessoas acima dos 60 anos, além dos profissionais da saúde e pessoas imunossuprimidas. Já nas cidades de Criciúma, Balneário Camboriú, Joinville, Lages e Blumenau, o público contemplado com a primeira dose são os adolescentes acima de 12 anos. A dose de reforço, segundo a orientação do governo de Santa Catarina, é para pessoas com alto grau de imunossupressão, idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde. A segunda dose segue sendo aplicada normalmente. Importante lembrar que, em Blumenau, todos os públicos precisam ter agendado a aplicação da vacina. Olha, e tem mais vacinas chegando nos municípios. A Secretaria de Saúde do Estado, através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, distribui hoje mais de 200 mil novas doses da vacina contra a covid-19. São ao todo 227.296 doses, 28.270 doses da AstraZeneca para a conclusão dos esquemas vacinais na população com 18 anos ou mais, 77.184 doses da Pfizer para a dose 2, além de outras 114.906 doses da Pfizer para a dose de reforço da população com 60 anos ou mais. Para o envio da nova remessa, a DIV fez um levantamento junto às Secretarias Municipais de Saúde que apontou que 22 cidades ainda precisavam de doses da AstraZeneca para concluir a vacinação da população adulta. Já a Pfizer, para o uso da dose 2 e dose de reforço, o envio também será feito considerando a solicitação dos municípios, tendo em vista que a validade dessas vacinas é de 31 dias em temperatura de 2 a 8 graus positivos e as secretarias precisam usar o imunizante nesse período para que não ocorra perda de vacinas. Olha, novos salários dos policiais de Santa Catarina poderá ser discutido hoje na Assembleia Legislativa, aliás, não só dos policiais, mas de todos os servidores da segurança pública. Vou conversar com Roberto Azevedo. Roberto, boa tarde. Isso inclui Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro e Instituto Geral de Perícias também, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Karen. Boa tarde para quem acompanha o Meio Dia, Catarina. É um daqueles projetos que promete ser rápido, efetivo, mas não sem polêmica. Porque o projeto do governo prevê uma proposta de percentual maior de 33% para quem tem os menores salários nas carreiras e de 21% para quem tem os maiores salários. Evidentemente que a discussão ainda está nas comissões, passou na comissão de finanças e agora vai para a comissão de trabalho, a comissão de administração pública, que tem que analisar antes de mandar para o plenário. Aí que reza a dúvida. Na opinião dos deputados, conseguem analisar hoje para chegar no plenário, ainda na tarde, na sessão desta quarta-feira. O que tudo indica, não está esvaziada a Assembleia, embora venha depois de um feriado, o que é muito bom também. Há outros projetos em discussão importantes, como a transposição de energia, projeto que vai ser levado pelo governador Carlos Moisés da Silva à COP26, e que pode ser analisado hoje também. Detalhe interessante, Cárden. Falei de COP26, parece que agora levantaram a bandeirinha da paz e aquela tentativa de deputados da oposição de impedir que a vice-governadora Daniela Reiner não passasse o cargo para o presidente da Assembleia está a descartar. Ela viaja na sexta para o exterior, Moisés também viaja, e Mauro de Nadal assume o governo do Estado por cinco dias. Dito isso, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Roberto. Obrigada pela sua participação. Tchau, tchau. Vou fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco tem a previsão do tempo para todo o Estado. Até já.